Salve, salve, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Dona E. Cortelletti Sting, aqui do canal Lista de Livros, e hoje nós falaremos sobre a obra Sinais do Mar, da Ana Maria Machado. Bem, Ana Maria Machado é uma das maiores escritoras brasileiras, especialmente no campo da literatura infantil-juvenil. Ela se formou em Letras aqui no Brasil, pela Universidade do Brasil, aliás, porém, por conta da ditadura militar, ela compôs a resistência à ditadura e ela foi perseguida, teve que ir para o exterior. Lá fora ela concluiu sua doutorada em Letras, deu aula em grandes universidades, como na Sorbonne, e foi correspondente lá fora, de veículos jornalísticos aqui do Brasil, por exemplo, como a BBC. Depois, quando retornou, trabalhou em grandes veículos de comunicação aqui também, deu aula, ela começou a trabalhar como pintora também, fez vários trabalhos nesse outro campo artístico, e continuou escrevendo livros ao longo da sua vida. Em 1978, ela ganhou um prêmio Jabuti de literatura, e a partir dos anos 80, ela começou a se dedicar exclusivamente à literatura, só aos livros, então ela tem uma farta, farta obra ao longo de sua vida, escreveu muitos, muitos livros mesmo, e Os Sinais do Mar é o seu primeiro de poesia, não é um campo, vamos dizer assim, que ela habitualmente navegue não, para utilizar aqui uma metáfora marinha que ela tanto utilizou aqui na obra. E aliás, eu já ia me esquecendo, ela chegou a ganhar no ano 2000 o prêmio Han Christian Andersen, dado para pessoas que se destacaram na literatura infantil-juvenil, então ela foram muito premiadas, porque não é fácil não. E ela lançou esse livrinho aqui pela Cossack Naif, uma editora que fechou, que era uma referência, um livro muito bonito, eu comprei um deles, tive vários da Cossack Naif, mas particularmente o livro O Outono da Idade Média, do Johan Huizinga, acho que foi o livro mais bonito que eu tive na minha vida, aliás, tem emprestado há muitos anos, tem que pegar de volta, porque, nossa, um livro belíssimo, a Cossack Naif fechou, e algumas semanas atrás, ela voltou, mas voltou só como Cossack, Charles Cossack resolveu reabrir a editora, então esse livro aqui foi lançado por ela, hoje ele pode ser adquirido por outra editora. E é interessante, porque é um livro de poesia, e no nosso tempo histórico, sempre que se fala de poesia, eu tenho, sabe, aquela, né, vou ter que tomar um fôlego, porque a nossa velocidade, a forma como o nosso mundo segue, vamos dizer assim, é um pouco difícil, né, há poesias belíssimas que se mantiveram, que a gente pode ter acesso hoje, posso destacar a Elida, a Odisseca, achei maravilhosa, especialmente a Elida, li também a Eneida de Virgílio, já um poeta latino, eu já tive um pouco mais de dificuldade, pretendo relei-lo, mas não é muito comum, as pessoas hoje não leem muito poesia, o que é até contraditório, né, que se você pegar alguns séculos atrás, acho que eu até destaquei isso, por exemplo, no livro Conde de Monte Cristo, que tem vídeo aqui no canal, porque é a poesia que era o destaque, né, a prosa, ela era considerada uma literatura de segundo plano, assim, uma literatura menos importante e menos nobre, por assim dizer, mas hoje a coisa se inverteu e a poesia ficou lá num cantinho, bem abandonada, assim, né, de vez em quando tem que ir lá, dar a mão, puxar de volta, porque tem muita coisa bela escrita por aí, né, e acho que a gente desperdiça um pouco, inclusive em português, há muitos grandes autores, parnasianos, simbolistas, etc., que escreveram muito bem e acabam ficando abandonados, por assim dizer. Porém, a despeito dessa defesa que eu estou fazendo aqui da poesia, não foi esse livro, propriamente, que eu apreciei muito, não. Eu só gostei bem aqui de duas poesias, a Raia, que é uma boa poesia, e a última poesia do livro, que se chama Primeiro Mar, são poesias até legais, essa Primeiro Mar eu gostei bem, mas as outras poesias eu achei um pouquinho fraquinhas, né, elas voltam, né, rodeiam ali o assunto do oceano, dos mares e tal, mas são fracas, assim, sinceramente eu achei que, vamos dizer assim, esses passos iniciais, essas pegadas iniciais na areia que ela está dando aqui no campo da poesia, não foi o forte da Ana Maria Machado, não. Infelizmente, eu achei o livro bem, bem fraquinho mesmo. E assim, eu não consigo dizer outra coisa, senão que é um livro ruim e que, infelizmente, eu não recomendo, não apreciei, não. Mas, naturalmente, o que eu expus aqui no meu veredito é apenas a minha singela opinião e eu gostaria de saber a sua. Você gosta de poesia? Leu o livro? Leu poesia recentemente? Conhece outro livro da Ana Maria Machado? Conhece esse livro propriamente, Sinais do Mar? Comente à vontade aqui embaixo. É isso, um forte abraço, um beijo no coração, até a próxima. Tchau, valeu!